Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. MG. Pais são presos por permitir estupro das filhas. A polícia civil prendeu na segunda-feira, 21, cinco pessoas investigadas por estupro de vulnerável em Crisólita, MG. De acordo com as investigações, duas garotas, menores de 14 anos, sofreram estupro por três homens. Ainda segundo os agentes da Delegacia de Polícia Civil em Águas Formosas, os pais das meninas deixaram as adolescentes morarem com os suspeitos. Após o cumprimento dos mandados de prisão preventivas, os investigados foram encaminhados ao sistema prisional. Saiba mais mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha. Mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.